E olha só, mais de 200 aves silvestres capturadas durante a Operação Natal Livre foram soltas ontem em Rio Preto. Antes de voltar à natureza, elas passaram por uma avaliação de um biólogo. Em poucos minutos, essas aves silvestres retiradas à força da natureza vão voltar de onde não deveriam nem ter saído. São mais de 200 pássaros apreendidos pela Polícia Ambiental durante a Operação Natal Livre. Realizada há 11 anos e que aproveita o espírito solidário do final de ano para dar um novo futuro aos animais. E o objetivo dela é colocar em liberdade o maior número possível de animais que são mantidos em cativeiros de maneira irregular. O caminhão com as aves seguiu até essa propriedade no município de Cedral e aos poucos, elas foram deixando as gaiolas. Algumas já garantiam o lugar nos galhos das árvores. Outras ficavam ainda perdidas. Antes de devolvê-las à natureza, elas passaram pela avaliação de um biólogo, que atestou que teriam condições de viver no mundo selvagem. A operação terminou nesta quinta-feira com multas de mais de 380 mil reais e com a natureza um pouquinho mais feliz. Então o serviço completo termina a hora que faz a soltura e depois com o encaminhamento da documentação, ou para a delegacia ou para o Ministério Público.